Bom, boa noite a todas e a todos. A gente estava conversando agora há pouco aqui do efeito votações. O pessoal parece que entendeu que acabou a reforma. Ninguém vai... Não, está tudo liquidado, não temos mais o que debater. Nossos alunos usuais foram minguando conforme foram passando as votações na Câmara. Se tudo der certo, ainda alguma coisinha, pelo menos pontual, temos matérias infraconstitucionais ainda, tem muito a que ser debatido ainda. Bom, vocês já me conhecem, mas é sempre transmitido online. Eu sou o Cris de Pato, diretor-presidente da Escola do Parlamento. Vocês têm nos acompanhado. Esse aqui já é o 11º encontro do ciclo de debate sobre a reforma política. Nós começamos no dia 4 de maio. Encerraremos segunda-feira que vem. Nessa próxima sexta, teremos um debate sobre mecanismos de participação cidadã. E, na segunda-feira que vem, encerramos com um grande balanço sobre todos os assuntos que foram debatidos. Quem tem nos acompanhado desde o início viu que a gente pautou vários dos temas que estavam dentro da reforma. Pautamos alguns dos temas que não estavam dentro da reforma, como a questão de representação, a sub-representação de raça, mas pautamos também a sub-representação de gênero. Deuá temos o desenho do sistema eleitoral, financiamento de campanha, fim da reeleição, unificação de mandatos, o conceito de representação. Destrinchamos aqui os projetos de lei que estão em tramitação, que, na última semana, não, a semana de judicialização, foram temas extensivos, que dizem respeito ao detalhamento de cada um dos aspectos que vinha sendo e que vai continuar sendo debatido na Câmara. A gente tem uma espécie de ressaca aí, de que passou já em primeira, não tem mais muito o que debater. Tivemos, inclusive, o debate, e aqui a gente faz a ponte do debate, hoje tivemos o debate de sistemas comparados, Europa, no caso, especificamente, debatemos Itália e Alemanha. Hoje nós vamos debater aqui a América Latina. Não sei se vocês se lembram, quando a gente debateu o tema da subrepresentação de gênero, tocamos um pouco nos modelos da Bolívia, como é que se dá o mecanismo de ajuste, o defeito clássico das várias democracias representativas modernas de você acabar não tendo uma devida representação em função da proporcionalidade, de fato, da sociedade. Temos aqui conosco, então, hoje, o professor Ranulfo. Muito obrigado por ter encarado aí. Quantas horas de... Não, tranquilo. De voo. De voo. Veio de BH, professor da UFMG. Aliás, isso foi uma coisa muito peculiar, de a gente ter esse encontro, a gente conseguiu reunir vários dos professores que estiveram por aqui e nos colocaram que foram poucos os debates que foram operados nesses dois meses sobre esse tema que reuniram tantos professores de tantas universidades distintas, e debatendo exaustivamente em cada um dos aspectos. Já está... Só para lembrar a todos, para quem não acompanha desde o início, a gente faz aqui o debate na mesa, cada um dos palestrantes de 20 a 30 minutos. e depois nós abrimos, então, para as questões por escrito. Temos também com a gente o professor Osvaldo, da Unicamp, que, no entanto, mora aqui em São Paulo, como todo professor da Unicamp. Veja, demorou mais de uma hora para chegar. Vocês têm alguma preferência? Bom, vim de longe, não é? Professor, então, 20 a 30 minutos, à vontade. Bom, gente, boa noite. Agradecer aí o convite do pessoal da escola, todo o esforço feito, realmente é um surpreendente ciclo para vocês montarem, levaram a efeito. Eu preparei aqui, vou tentar 20 a 30 minutos, porque falar de abeca latina é um osso duro de roer. São coisas muito amplas. Eu até não vou focar em América Latina, acho que o Osvaldo vai até fazer mais isso do que eu, eu vou pegar, restringir meu foco à América do Sul e a vários países da América do Sul. O que eu pretendo fazer é comparar países por bloco, com a preocupação de saber em que condições reformas políticas ocorrem, em que condições são bem-sucedidas, e em que condições dão completamente errado. Geralmente dão completamente errado. Ou então, da zero a zero, como foi essa recente aí do Eduardo Cunha, que foi bom demais o zero a zero. Já é uma vitória. Eu apresento, primeiro, alguns fatores que eu acho que são legais para a gente pensar em processo de reforma política. Diria que são quatro, três ordens de fatores. Primeiro, é se você vai, se um determinado país consegue ou não conformar uma maioria reformista. E se essa maioria reformista, ela se articula em torno de uma agenda ampla, quer dizer, ela quer fazer uma reforma, como se gosta no Brasil de falar, de profunda, de reformas, mudar o sistema eleitoral, por exemplo, ou se ela quer fazer reformas pontuais, que são reformas dentro do sistema eleitoral, mas sem mudar o sistema, ou reformas, por exemplo, no regime de eleição para presidente da República. São coisas completamente diferentes. Primeiro ponto. Segundo ponto é o problema da sociedade. Quer dizer, a sensação de que o sistema político vai mal, ele existe na elite política e existe na sociedade. Na sociedade, ele pode assumir duas formas. A primeira é uma sensação difusa de que algo vai mal. Como é que você capta isso? Pesquisa, opinião, certa diminuição do comparecimento eleitoral. A segunda forma de descontentamento é muito mais complicada, que é aquela forma que dá origem a protestos amplos, massivos e contínuos da sociedade, e que leva a, geralmente, dar em sejo a um processo de deslegitimação do sistema político. São duas situações completamente diferentes e que têm enorme impacto sobre o desfecho de reformas políticas. E o terceiro ponto é o que acontece com os partidos. Faz muita diferença se um país inicia um processo de reforma com um sistema partidário minimamente estruturado ou se ele está já completamente desarticulado. Isso é outra variável que entra nesse... A gente compor um quebra-cabeça, um mosaico. Reforma política é um jogo que gera muita incerteza. Então, aqui, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, é que você pode ir de situações de ampla incerteza e situações de menor incerteza. Por quê? Porque você tem um certo jogo político, certas regras, você vai mudar as regras. Quer dizer, o que vai acontecer? Geralmente, não se sabe. Então, você costuma variar o seguinte, desde uma situação de maior incerteza, que é aquilo ali, é menor incerteza, você tem uma maior probabilidade de sucesso daquilo que você quer mudar e maior chance de você controlar o processo. Eu quero mudar isso, vai acontecer isso, etc. Quer dizer, quando o quê? Quando você tem uma agenda de reformas pontuais, você é menos ambicioso na sua coisa. Quando a sociedade, quando você não tem um processo de deslegitimação do sistema político, ou seja, quando você não tem pressões externas muito fortes sobre o sistema político, e quando o sistema partidário está mais ou menos arrumado, mais ou menos estruturado. E a situação oposta, que é a situação de maior incerteza, onde pode acontecer a chance de sucesso é muito baixa e a chance de efeitos perversos ou de consequências não intencionais é enorme. que é quando você quer fazer uma reforma ampla, ou você precisa ou quer fazer uma reforma, quer dizer, quer mudar tudo, numa situação onde o sistema está perdendo legitimidade, os seus atores principais, partidos, lideranças e tal, e onde o próprio sistema partidário está em processo de desestruturação. Quando essas três coisas se juntam, é melhor ficar quieto em casa, porque qualquer tentativa de reforma que você vai fazer vai dar tudo errado, e às vezes vai dar o oposto que você está imaginando. Eu vou tentar... Essas coisas se combinam de forma diferente nos diversos países. É claro que começando pelo fato de que a condição essencial é o seguinte, é se você vai conseguir ou não ter uma coalizão para fazer reforma. Porque se você não conseguir nem isso, não acontece nada. Então, você vai para casa dormir também. Então, eu vou passar, já que a ideia é fazer uma comparação, eu vou passar por países... Peguei nove países da América do Sul, espero que eu consiga fazer isso nesse tempo. E vou agrupando pela ambição das suas propostas até chegar à frustração completa. que é a não-reforma. O nosso zero a zero. Bolívia, Chile e Venezuela. São situações muito diferentes. Bolívia e Venezuela se parecem. Pensando naqueles pontos que eu levantei logo atrás, o que tem de comum em Bolívia, Chile e Venezuela na década do século passado? Aqui eu estou me referindo a reformas no sistema eleitoral desses dois países que foram realizadas no século passado. No seguinte contexto, você tinha uma coalizão que sentiu a necessidade de fazer uma reforma ampla, então ela tinha uma agenda ampla, enfrentava uma crise já de legitimidade. Na Venezuela, isso ficava claro, o Caracazo, que é uma enorme rebelião em Caracas, depois o Chaves dá uma tentativa de golpe em 1992, depois o Andrés Pérez sofre um impeachment. Então, o sistema venezuelano estava começando a perder a sua legitimidade. E também na Bolívia, um processo de acelerado aumento de desigualdade, tensões com cocaleiros, tensões com a questão da coca, os Estados Unidos intervindo, e tensões com os povos indígenas, fortíssimos. E esses dois países, à época, ainda tinham sistemas partidários estruturados. O que vai acontecer com esses dois países é que esse segundo ponto, essa crise política, essa tensão política é tão forte, que ela não só vai reverter completamente o processo de reforma, como vai desestruturar completamente o sistema partidário. Rapidamente, Venezuela, o sistema da Venezuela, nas suas linhas gerais era esse aí, quer dizer, um sistema de representação proporcional, de lista fechada. Isso é uma coisa interessante. Vários países da América Latina, do Sul, saíram da lista fechada. Todos, vários deles. Venezuela, Bolívia, Colômbia, eram diferentes. E Equador, todos eles saem da lista fechada. A lista fechada é vista como um problema, muitas vezes. Então, você tinha um sistema na Venezuela que o principal problema era o seguinte, o forte controle dos partidos, a partidocracia venezuelana. Um sistema muito fechado, muito controlado pelos partidos. O que que os próprios... Pessoal, se me permite só uma parte, só para lembrar o pessoal que está nos assistindo, a diferença de lista aberta e lista fechada. Ah, bom. Que temos a companhia online também. Tudo bem, aí a palestra vai ficar enorme. Bom, a lista fechada é aquela lista em que você vota no partido. O eleitor só vota no partido. A América Latina tem longa tradição de lista fechada. Até hoje, a Argentina, o Uruguai, vários países adotam lista fechada. E a lista aberta, você pode votar no indivíduo. É chamado voto preferencial. Você pode votar no indivíduo. A Venezuela, então, tinha um sistema como esse, dois partidos muito fortes, e o foco da crise era muito colocado nos partidos. O que eles tentaram fazer, o mais importante está em negrito ali, os venezuelanos tentam mudar o seu sistema eleitoral. Eles saem de um sistema proporcional de lista fechada para um sistema misto, igual o alemão. No sistema misto, o eleitor tem dois votos. Um voto ele dá no candidato do distrito, o outro voto ele dá numa lista fechada. Qual que era o objetivo dessa reforma? Abrir o sistema, reduzir o controle dos dois grandes partidos sobre o sistema. Ou seja, era arejar o sistema. Esse era o objetivo de uma reforma audaciosa. Você muda o sistema eleitoral completamente, introdução de eleições diretas para governadores. Isso é uma síntese do que vai acontecer. O que acontece na Venezuela? As reformas vão ser insuficientes para conter a insatisfação que vem da sociedade. O sistema partidário, as reformas abrem o sistema e essa abertura acaba levando de roldão. Ela desestrutura os próprios partidos. O sistema entra numa crise terminal, Chávez chega, assume o poder e aí é outra história. Ou seja, as reformas iniciadas pelos dois grandes partidos da Venezuela levam ao seu próprio fim e abrem espaço para Chávez. O muito semelhante vai acontecer na Bolívia. É muito semelhante o caso, só que as tensões são outras. Na Venezuela, as tensões eram basicamente crise econômica e forte crítica aos partidos. Na Bolívia, aumenta a desigualdade, por causa do pacote neoliberal que os partidos bolivianos estavam introduzindo, e a tensão étnica, evidentemente. E você tinha também sistema proporcional de lista fechada e essa coisa toda. A Bolívia também vai tentar fazer a mesma coisa. A Bolívia faz, talvez, o mais audacioso, e o interessante, em 1994, o mais audacioso processo de reforma da América do Sul. Em 1994, o presidente Sanches de Lozada, que, ironicamente, vai ser depois expulso, praticamente, do país, como resultado das reformas que ele iniciou, por isso que você quer chamar de perder o controle do processo, completamente. A Bolívia reconhece, pela primeira vez, o caráter multiético do Estado, muda completamente o sistema eleitoral e faz uma coisa muito importante para a gente entender, inclusive, a Bolívia de hoje, que o Lozada instituiu a Lei de Participação Popular, onde ele municipaliza o Estado boliviano. A Bolívia tinha 32 municípios, passa para 320 em dois anos, empodera os municípios, abre os municípios, e é onde entra a comunidade indígena, entra na política. É um processo sensacional, iniciado por um cara do establishment, que depois vai ser expulso por esse processo, porque o processo o devora. A reforma política da Boliviana também dá igualzinho a da Venezuela. Ela é insuficiente para deter a insatisfação política. A partir do ano 2000, a insatisfação cresce, o sistema partidário entra em desestruturação, dois presidentes são obrigados a renunciar, em um período curto de dois anos, em 2003, o Lozada, em 2005, o seu vice, o Mesa, e o Evo Morales, tal como o Chaves, vence a eleição, funda outro regime e começa outro processo de regime. Então, são claramente processos de reforma política absurdamente fracassados. No seguinte sentido, quem iniciou queria aumentar a legitimidade do regime. O processo acabou levando, não levando, mas acabou desembocando na perda total de legitimidade do regime. E o terceiro país, aí a história é completamente diferente, vou passar muito rápido, que vai tentar fazer uma reforma radical do seu sistema, é o Chile. Mas o Chile, a história é completamente diferente. O Chile é um país muito interessante, porque a Concertacion, que é o conjunto de países de centro-esquerda que governou o Chile durante muito tempo, ela teve que conviver durante muito tempo com a Constituição imposta pelo Pinochet, e ela não conseguia, maioria, para fazer reformas, ou fazia reformas muito pontuais. Em função disso, o Chile assiste ao crescimento do protesto estudantil, assiste a uma crescente abstenção eleitoral, mas não a ponto de serem movimentos que deslegitimam o sistema. Não estamos dentro de uma Venezuela, nem dentro de uma Bolívia, estamos diante de crises, dentro de uma democracia representativa, diferente. E o Chile consegue, agora, em 2015, isso é novíssimo, então não dá para avaliar o que vai acontecer, mas a democracia volta ao Chile em 1989, sempre houve a promessa de mudar o sistema eleitoral, demorou 25 anos para conseguir mudar. Demorou 25 anos para você ter uma coalizão no Chile que conseguisse alterar o sistema eleitoral, que foi feito agora no governo Bachelet em janeiro desse ano. Então, é impossível avaliar o que vai acontecer no Chile. Dificilmente acontece o desastre. O Chile é um outro país, tem a parte da área estruturada, é um país que não vive uma crise como os outros países viviam. Provavelmente, o sistema vai melhorar no Chile. Provavelmente. Vai abrir. O sistema chileno vai se abrir, porque uma das razões da insatisfação chilena, da abstenção eleitoral chilena, é que o sistema era muito fechado, controlado por duas grandes coalizões durante 25 anos. E quem estivesse fora da coalizão estava fora do jogo. Vamos, 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 vamos ser mais rápido. Dois países, Equador e Colômbia, que têm menos pretensão. São países que vão fazer reformas, não reformas do sistema eleitoral, mas reformas no sistema eleitoral. Vão tentar pegar algum aspecto do sistema eleitoral e vão mexer nesse aspecto pontual do sistema eleitoral. São países diferentes com desfechos diferentes. No caso do Equador, o caminho vai ser parecido com o da Venezuela e da Bolívia. O grande problema do Equador, até a chegada de Correia, na presidência, era de uma elevada instabilidade política. Seria completamente enfadonho, se eu fosse contar para vocês aqui, todas as vezes que os equatorianos mudaram o seu sistema político. É uma lista absurda de mudança. Entra isso, faz isso, porque nunca teve estabilidade nenhuma o processo. A única... E um país em constante crise. Eu menciono ali o afastamento do Bucari, em 1997. Depois dele, mais dois vão ser afastados. O único momento onde você tem uma mudança mais forte no sistema equatoriano, vamos dizer assim, que não fosse tão pontual, é quando se tenta mudar o sistema eleitoral na Constituinte de 1998, onde vai se substituir. Novamente, havia um sistema de representação proporcional de lista fechada, e os equatorianos, quem sabe, mudando isso, a coisa melhora. E eles passam para um regime muito parecido, que seria meio parecido com um distritão se não fosse por um certo detalhe. A ideia do regime equatoriano hoje é o seguinte. Os eleitores, eles votam, se um distrito tiver cinco cadeiras, o eleitor dá cinco votos. Esses votos podem ser candidatos do mesmo partido ou de vários partidos. E depois você compõe esse negócio. Quer dizer, então você abre radicalmente a lista. E o eleitor, se tiver 15 cadeiras em disputa, ele dá 15 votos. Se tiver duas cadeiras, ele dá dois votos. E pode ser dois nomes do mesmo partido ou nomes de partidos diferentes. Um sistema que, na literatura, é chamado panachagem. Pouquíssimo gado e tal. O que aconteceu na Equador é que esse negócio também não deu em nada. Os protestos continuaram no Equador, as renúncias presidenciais se mantiveram, há um presidente afastado em 2000, depois um presidente afastado em 2005. O sistema partidário se esfacela completamente e, tal como na Bolívia e na Venezuela, Rafael Corrêa vence a eleição, inaugura um outro ciclo, chega a fechar o Congresso, logo depois que ele vem a seleição, na Constituinte, inicia um outro processo de mudança. Então, novamente, um processo... Colômbia. Colômbia é a mesma situação do Equador, no seguinte sentido, que a Colômbia... Bom, a Colômbia é um país sui gênero, e não dá para tratar aqui agora, porque o problema da Colômbia não é tanto o sistema eleitoral, mas sim o Estado. O narco, a guerrilha, os paramilitares, o Estado. Mas não estamos tratando disso aqui. Do ponto de vista da Colômbia, quer dizer, você, num certo momento, em 2003, quer dizer, você configura uma coalizão para fazer mudanças no sistema eleitoral, a Colômbia não estava, e não está, a Colômbia é um país de baixa participação política e baixa participação eleitoral. Certamente tem o trauma de toda a violência política na Colômbia. Você não tem um movimento de pressão sobre a elite política. Então, ela opera com mais folga, isso é importante, para o bem ou para o mal. E um sistema político, na época, já com baixo grau de estruturação. A Colômbia tinha um negócio muito louco, que é parecido com o Uruguai, mas mais complicado que o Uruguai. você tinha um sistema de representação proporcional de lista fechada. Só que cada partido, cada líder político podia fazer uma lista dentro do partido e lançar a sua lista. E os votos eram contados para a lista que ele criava, e não para o partido. Em 2002, para vocês terem uma ideia, em 2002, havia 902 listas disputando a eleição da Câmara dos deputados. Quer dizer, cada cacique, e, às vezes, muitos narcotraficantes, o Escobar foi do Congresso colombiano, cada cacique montava a sua lista e se elegia. Se você pegasse o Congresso colombiano em 2002, ele tinha 70 partidos diferentes. Eram franquias do Partido Liberal ou franquias do Partido Conservador. Uma loucura completa. Mas aí os caras falavam, bom, qual é o problema? O problema é esse, tem uma fragmentação excessiva. Eles foram lá e buscaram resolver. Instituíram, na reforma de 2003, o seguinte, cada partido só pode lançar uma lista. Criaram uma cláusula de barreira, uma série de coisas. Hoje, o sistema colombiano funciona da seguinte maneira, cada partido pode lançar uma lista e o partido escolhe. Ou ele trabalha com lista fechada ou com lista aberta. A maioria opta por lista aberta. está saindo da lista fechada. Está saindo da lista fechada. Isso melhorou o sistema político colombiano? Também não. Não há nenhuma mudança substantiva no processo político colombiano, porque o problema é quase que outro. E o sistema partidário colombiano continua tão frágil como tal. Você continua criando partidos. A cada eleição na Colômbia, surgiram os partidos. Agora mesmo, na última eleição, o ex-presidente Uribe criou um partido para ele disputar, para ele lançar o candidato dele contra o Juan Manuel Santos. Você vai criando partido, o sistema continua tão desestruturado como o Dantes. E o problema não passa exatamente por aí. O problema passa por resolver a questão do Estado, da segurança. Essa é outra discussão. Argentina e Uruguai. São dois países de... Estou tentando ser rápido. Dois países onde você... Também muito parecido no contexto. Uma coalizão reformista com uma agenda pontual. Fala assim, ó, queremos mudar isso aqui. Ausência de pressão externa sobre o sistema. Nem a Argentina, nem o Uruguai, nos anos 90, tinham qualquer movimento de deslegitimação. O Uruguai continua não tendo. A Argentina passou por uma crise pesada depois. E os dois países tinham um sistema partidário razoavelmente estruturado. Então, nessas condições, as coisas são melhores. Nessas condições, as coisas são melhores. De fato, são as duas reformas, até por serem pontuais, por não ter muita pressão da sociedade, e pelo sistema partidário estar razoavelmente estruturado, que acabam... Quando você olha o desfecho, elas ocorrem mais ou menos o que os caras queriam que acontecesse. Rapidamente, a Argentina era um negócio muito arcaico, até 1994. Tinha colégio eleitoral, igual nos Estados Unidos até hoje. O presidente era por colégio eleitoral por maioria simples. O Senado era eleição indireta. Então, o que aconteceu na Argentina, eram os senadores que tinham mandado de nove anos eleito indiretamente. Era uma barbaridade, no final do século XX. O que aconteceu na Argentina? O Menem queria se reeleger. Esse era o objetivo do Menem. Na voz da reeleição aqui do FHC, todo mundo. O Menem queria se reeleger. Como ele não tinha força para bancar isso, ele teve que fazer um acordo com a oposição. Então, saiu uma reforma muito interessante na Argentina, que é aquilo que eu coloco ali. Introduziu-se a reeleição, que era o que o Menem queria, mas reduziu-se o mandato do presidente, acabou com o colégio eleitoral, pôs a eleição em dois turnos, pôs a eleição direta para o Senado, que era uma barbaridade, e começou a se eleger prefeito de Buenos Aires, porque o Buenos Aires também não elegia prefeito. Então, acaba que você chega a um acordo entre os partidos na Argentina para fazer uma reforma razoável do sistema, mas pontual. Não há grandes mudanças nesse processo. vamos para a frente. Uruguai. Mais ou menos a mesma coisa. Qual era o problema do Uruguai em 1994? Uruguai é um país completamente diferente, difícil de comparar com o Brasil. Qual era o problema do Uruguai em 1994? A Frente Amplia ia ganhar eleição mais dia e menos dia. A Frente Amplia estava crescendo, e você tinha dois partidos, Partido Blanco e Partido Colorado, que tentavam retardar esse processo ao máximo. O Uruguai tinha também uma peculiaridade, ele tinha duas coisas que eram importantes. Primeiro, o mandato presidencial, eleição era em um turno só, e a Frente Amplia estava crescendo. Então, quando chegou em 1994, estava claro, qualquer aluno de matemática, básica, perceberia que daqui a quatro anos a Frente Amplia ia ganhar a eleição no primeiro turno. Um outro aspecto da eleição no Uruguai, que era um aspecto esdrúxulo, que era o seguinte, qualquer partido podia lançar mais de um candidato. Então, você lançava três candidatos, cada partido, a Frente Amplia costumava lançar um, mas o Partido Colorado, o Partido que lançava cada um três, somava o voto dos três, e o partido que tivesse mais votos na soma elegia o presidente, o presidente era o mais votado do partido. Então, você tinha o presidente eleito com 20% dos votos, porque era uma eleição só no primeiro turno. Então, o sistema é esquisito, com baixa legitimidade. Então, o que acontece no Uruguai é o seguinte, o Partido Branco e Colorado, eles, percebendo que a Frente Amplia mais de menos de iriam ganhar, tentam retardar a vitória da Frente Amplia. Como é que se retarda a vitória da Frente Amplia? Colocando a eleição presidencial em dois turnos, e não em um turno só. De forma que a Frente Amplia não ganhasse a eleição de 1999. Ela, de fato, não ganhou a eleição de 1999, porque perdeu no segundo turno. Mas, ao mesmo tempo, deram uma, em negociações com a Frente Amplia, deram uma arranjada no sistema e acabaram com a ideia de presidente, você pode lançar mais de um candidato, o que acabou dando maior legitimidade ao sistema político uruguai, embora não evitasse que a Frente Amplia ganhasse, apenas retardou por cinco anos a vitória da Frente Amplia. quer dizer, Argentina e Uruguai são duas agendas pontuais que acabam melhorando o sistema, quando você vai olhar, porque existem negociações entre os partidos e eles chegam a um sistema um pouco melhor, embora, como sempre, as consequências de reformas sejam imprevisíveis. No Uruguai, mudou-se o sistema para evitar que a Frente Amplia chegasse ao poder, a Frente Amplia acabou chegando mesmo, porque também não há como você barrar a vontade do eleitor, não há reforma política que barre a vontade do eleitor. E, por fim, Peru e Brasil. O que eu fiz? Partidos com reformas muito amplas, fracasso total, partidos, Colômbia e Equador, com reformas no sistema eleitoral mal-sucedidas, partidos com algum sucesso em reformas bem pontuais e focando no mandato presidencial, é mais fácil mexer no mandato presidencial do que mexer em eleição para o Congresso, muito mais fácil. E aí chegamos no Peru e Brasil, que tem algumas coisas parecidas e outras... O que tem de parecido Brasil e Peru? Que tem ausência de coalizão reformista consistente. Não tem. Não tem coalizão reformista consistente, não consegue constituir isso. Ao mesmo tempo, você tem um descontentamento difuso na sociedade, é um descontentamento difuso, o negro protesta, mas não dá a menor pelota para o negócio. Então, você não força o sistema também a se mexer, você deixa o sistema solto. No caso do Peru, é mais complicado ainda porque o sistema é completamente desestruturado. No Brasil, ainda tem um grau de estruturação. O Peru, eu não vou me deter muito nele, quer dizer, o Peru, ele... O Peru é um país que quase nada mudou, a não ser quando o Fujimori entrou. mas o Fujimori não é um democrata, aquilo não se deu em condições de democracia. O Fujimori, quando assumiu o poder no Peru, ele introduziu a reeleição para ele mesmo, ele fechou o Senado, ele diminuiu a Câmara, ele fez um punhado de coisas. Depois, quando o Fujimori sai, o sistema peruano, a única coisa que ele mexe de relevante é acabar com a reeleição. O Peru é um país extremamente complicado, quem conhece o Peru, sabe, é um país extremamente dual. você tem um Peru muito pobre, um Peru muito rico, e os políticos se acomodam a isso. Não há nenhuma movimentação entre os políticos para mudar o sistema, para intervir nesse... O Peru não tem sequer política pública digna de ser chamada desse nome. Os analistas do Peru costumam dizer que o Peru é tocado no piloto automático. Ele tem uma economia que funciona, quem se beneficia, se está bem, quem está fora, está fora. Esse é o retrato do Peru. E, finalmente, o Brasil, para terminar, aí depois a gente pode conversar, que é o campeão de reformas frustradas na coisa. Quer dizer, não é que a gente nunca tenha uma agenda, é que o problema do Brasil é que nós já tentamos, várias vezes, e ali eu listo, em 1998, 2003, 2007, 2011, 2003, 2015, em todos esses momentos houve comissões do Senado ou da Câmara que se debateram, que debateram, apresentaram uma ampla proposta de reforma e o resultado foi nada. Nada. O resultado foi nada. É muito engraçado ver o que mudou no Brasil nos últimos 20 anos. Mandato presidencial passou de cinco para quatro anos em 1994 e voltou de quatro para cinco em 2015. Reeleição, foi introduzida em 1997 e revogada em 2015. Isso se o Senado não... Os demais mandatos foram ampliados para cinco anos. Se isso for um avanço, me belizem aqui. Clausa de desempenho aprovada pelo Congresso em 1995, declarada constitucional pelo STF em 2006, depois volta com o Congresso, mas ridícula, com a clusa de desempenho de um deputado. Você não é cláusula. Coligação para o Executivo verticalizada pelo TSE em 2002 e liberada pelo Congresso em 2007. Coligação para o Legislativo liberada pela Câmara, mas proibida pelo Senado, porque o Senado proibiu as coligações em 2015 agora. e cota de gênero, aprovada na lista partidária pelo Congresso em 2011 e recusada como reserva de cadeira pela Câmara em 2015. É uma comédia de erros. O processo de reforma no Brasil se caracteriza por uma completa confusão, uma completa ausência de qualquer coalizão consistente que você queira imaginar. De onde, para terminar, eu diria que o fato de não ter saído nada nesse processo agora foi muito bom, porque o que poderia sair era a coisa do arro da velha e, assim, nós íamos estar aqui lamentando um retrocesso brutal, porque não há nenhuma consistência nesse processo. Então, o Brasil é um problema. E, quer dizer, se eu fosse dizer o que nós temos que fazer para alguma reforma política no Brasil, ela tem que começar por ser pontual. Você tem que pegar quais são os problemas cruciais, dois ou três, e tenta enfrentar. Tenta discutir e enfrentar. E não alguma coisa maluca que se fale. Obrigado. a Colômbia é facultativo, o Chile agora passou a facultativo. O Chile era... O Chile era engraçado, o Chile era... Alistamento eleitoral era facultativo e, se você tivesse se alistado, o voto era obrigatório. Agora, o alistamento é obrigatório, o voto é facultativo. O que aconteceu? Caiu a participação eleitoral no Chile depois do voto facultativo. Desastre completo. Mas, quem vota facultativo? Colômbia e Chile. O resto é obrigatório. Muito obrigado, professor Ranufo. Com um rigor germânico de 30 minutos e 11 segundos. Eu queria começar, então, agradecendo a escola pelo convite, agradecendo... Funciona? Funciona. Agradecendo a Lara também pelo convite. É um prazer estar aqui e discutir um pouco os processos de reforma política na América Latina de uma maneira geral. Eu queria só começar fazendo uma... Não posso também me furtar, fazer uma observação sobre a ausência da reforma. Não sei se o professor Carlos tem uma ideia mais precisa sobre isso, mas eu não me lembro nunca nós, cientistas políticos, termos feito uma lista com o tamanho, o nível de adesão que a lista que a gente fez agora recentemente pedindo para que a reforma não acontecesse. Havia pessoas ali que não deviam ser tão sem se falar há 30 anos, mas assinaram a mesma lista. Então, realmente, se o Eduardo Cunha conseguiu alguma coisa incrível, foi a união dos cientistas políticos em torno de uma ideia. Então, eu queria agradecer a Lara, agradecer a Escola do Parlamento pelo convite, é realmente um prazer. Eu vou fazer uma exposição um pouco diferente da que o professor Carlos fez, que foi uma exposição mais detalhada e mais analítica desses nove casos. A minha ideia é um pouco pegar as tendências gerais de uma série de áreas das reformas políticas. Acho que o professor Carlos se concentrou mais na questão dos sistemas eleitorais, e existem outros temas como financiamento de campanha, a relação do executivo com o legislativo, como que isso vem se dando nos últimos anos. Então, a minha ideia é fazer mais uma abordagem que pega desde o processo de redemocratização, desde o processo de transição dos regimes autoritários, no final dos anos 70, a terceira onda de democratização, como eu coloquei, o Sartori é difícil fugir dele, ele fica aí porque fica bonitinho. As instituições e constituições não fazem milagres, mas é difícil que tenhamos bons governos sem bons instrumentos de governo. Essa é um pouco a ideia e o perigo da reforma política. A gente trabalha muito em ciência política com uma coisa chamada consequência inesperada, e a reforma política é, por excelência, o momento em que as consequências inesperadas aparecem e se transformam, como o professor Carlos falou aí de uma série de casos, transformam o sistema em algo bem pior do que era antes. Mas, então, a minha ideia é trabalhar com tendências gerais. Então, não vou falar de casos especificamente, mas abordar quais foram as reformas que ocorreram com maior frequência em 18 países da América Latina, desde o final dos anos 70 e começo dos anos 80 até hoje. Então, a terceira onda democrática traz uma questão importante, que é um debate que há uns anos se discutiu isso, o que era melhor, presidencialismo, parlamentarismo, tal, 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 e como os países da América Latina estavam voltando para a democracia. Isso foi um debate bastante intenso. Enfim, apesar de boa parte, naquela época, dos analistas preferirem o parlamentarismo, os políticos preferiram, obviamente, por razões históricas, institucionais, os regimes, os sistemas presidencialistas. Então, a terceira onda, ela coloca isso de maneira mais clara, e aí, desde que se começa, desde que o processo de abertura é iniciado na América Latina, você vai ter uma série de reformas nas mais diferentes áreas. Eu selecionei algumas delas aqui, então, são relações executivo-legislativo, sistemas eleitorais, partidos políticos, financiamento político, e aí não só o financiamento das campanhas, mas o financiamento dos próprios partidos, questões ligadas a gênero e formas de participação direta. Bom, de uma maneira geral, como a relação executivo-legislativo vem se desenvolvendo na América Latina. No primeiro momento, os executivos eram muito fortes e, se a gente puder falar de uma tendência, o que a gente tem é um processo de flexibilização desses sistemas presidencialistas, ou seja, ao longo do tempo, o que vai acontecer é um fortalecimento do legislativo na sua relação com o executivo. então se consolida alguns sistemas de controles, pesos e contrapesos, enfim, uma ideia de que o legislativo deveria ter um poder de controlar as ações do executivo de uma maneira um pouco maior. Só para vocês terem uma ideia, na verdade, só no Brasil e na Argentina são os únicos casos em que o presidente legisla sobre quase todas as matérias. Todos os outros países vão possuir algumas restrições. talvez um dos pontos mais importantes sejam os novos mecanismos de controle que foram estabelecidos. Por exemplo, comissões de investigação. Países como Chile, República Dominicana estabeleceram que em seus legislativos que deve haver a possibilidade que esses legislativos têm possibilidade de investigar o executivo. O que mais? esse quadro que está aí no painel trata exatamente dos mecanismos de censura aos ministros. Isso é algo muito comum em sistemas parlamentaristas, mas não é nem um pouco comum em sistemas presidencialistas. E aqui a gente vê que boa parte dos sistemas presidencialistas latino-americanos contam com algum tipo de mecanismo de censura. ou seja, o ministro pode ser censurado pelo parlamento e, em alguns casos, ele pode, inclusive, perder o seu cargo. O mecanismo de censura dos ministros e do chefe de gabinete, do ministro-chefe, foi implantado também em uma série de países. A Argentina é um lugar em que há esse controle um pouco maior, Nicarágua, Panamá, República Dominicana, só para dar alguns exemplos. Outros mecanismos que foram implantados foram, por exemplo, o controle do executivo por meio de instituições independentes, ainda que isso não esteja ligado diretamente à relação do executivo com o legislativo, mas o legislativo vê isso como uma maneira também de controlar a ação do executivo. desculpa. Cada coluninha dessa é um país. Então, Argentina, Bolívia, Colômbia. Aqui, se o país possui ou não possui o mecanismo de censura, ou seja, as colunas preenchidas são aquelas em que há mecanismos de censura, e os que não possuem, que é o caso do Brasil, Chile, Equador, Honduras e México, estão sem cor nenhuma. Onde a censura é mandatória, onde ela efetivamente a decisão tomada pelo legislativo, nesse caso, ela tem que ser cumprida. São nos países em Laranjinha, Argentina, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Haiti, ali já também... Isso. Exatamente. E, obrigado. E, onde não há essa... Onde ela não é mandatória, é o caso de El Salvador, Paraguai e... Ex-Republica Bruna. Muito bem. Só queria dizer uma coisa importante. Todos esses gráficos foram tirados de um projeto que está sendo organizado pela Organização dos Estados Americanos, pela OEA, sobre reforma política na América Latina, cobrindo todo o período de 1978 a 2015. Só que eles não têm as imagens, então, eu tive que pegar direto da internet, por isso que não deu para deixar mais legível do ponto de vista, deixar maior as letras e as figuras. Mas, aqui a gente consegue ver o número de reformas sobre a relação do Legislativo com o Executivo, no sentido de como o Legislativo consegue, em alguma medida, obrigar o Executivo a agir de algumas maneiras. Então, presença, essa primeira lá de cima, é o número de reformas que tratou da presença de ministros, por exemplo, no Congresso, quando chamados a prestar algum tipo de conta. Informação, a mesma coisa. Comissão de Investigação. Enfim, eu não vou seguir cada uma delas, senão eu não vou acabar isso nunca. Mas a ideia é a de estabelecer um tipo de relação mais equitativa. Ou seja, o que isso significa? Significa que houve, de uma maneira geral, uma percepção de que havia muito poder concentrado nos Executivos. No Poder Executivo, obviamente, na Presidência da República. Então, uma série de países, o Brasil, há uns poucos casos em que isso não acontece, mas uma série de países acabou adotando reformas nesse sentido. Com relação ao sistema eleitoral, o professor Carlos já colocou muito bem as principais questões, mas acho que nunca é demais dizer que a América Latina talvez seja o mais intenso laboratório de reformas políticas e reformas dos seus sistemas eleitorais. Como o professor Carlos colocou, a maior parte deles não atinge nem de longe os resultados esperados, mas há um grande ativismo reformista na região com relação ao sistema eleitoral. entre 1978 e 2015, todos os países na América Latina realizaram algum tipo de mudança nas suas regras eleitorais. Não houve esses... Todos os países fizeram algum tipo de mudança. De uma maneira geral, o que nós temos? Reformas no sentido de ampliar a legitimidade do presidente. Então, 13 países têm o sistema de maioria absoluta e apenas 5 países de maioria relativa. A ideia aí é exatamente naquele sentido que o professor Carlos colocou e de algumas outras reformas que foram realizadas em outros países, é aumentar a legitimidade do presidente. Você não pode ter a ideia qual é de que você não tenha um presidente da República eleito com 20% dos votos. Então, a maior parte dos... A maior parte não, mas boa parte dos países realizou reformas em que sentido? Realizou reformas no sentido de estabelecer um segundo turno. Alguns países não exigem que esse candidato tenha o 50% mais um. Pode ser um número um pouquinho menor. Ainda assim, isso impede um presidente eleito com 20% dos votos. Então, as reformas caminharam. no sentido de ampliar a legitimidade do presidente e, exatamente esse gráfico que está aí na tela, ampliar a possibilidade de controle, aquilo que a gente chama popularmente, entre os cientistas políticos, de acontabilidade vertical, ampliar a possibilidade de controle do eleitor sobre os governos. E como é que você faz isso? reduzindo o tempo de mandato. Então, o Brasil, nesse sentido, andou na contramão do que a América Latina vem fazendo aí, os países latino-americanos desde a transição para a democracia. esta linha é uma média de anos que o presidente fica no poder em todos os países latino-americanos. Como vocês podem ver, há uma queda e uma estabilização nos últimos anos, em torno de quatro anos e meio. E, embaixo, há o número de países com os seus respectivos mandatos. Na primeira linha, o número de países que têm mandatos de quatro anos, na segunda linha, de cinco anos e, na terceira linha, seis ou mais anos. Como vocês podem ver, há uma redução, quer dizer, a tendência é a tendência de redução. O caso chileno é um caso em que é bastante claro, porque você tinha um mandato de seis anos, esse mandato foi reduzido e ainda sem possibilidade de reeleição, o que não foi o caso aqui no Brasil, onde houve a redução de fato, mas havia também a possibilidade de reeleição. Há também uma tendência que a gente pode identificar, que é a redução na restrição a mandatários. Ou seja, muitos países restringiam o retorno, especialmente, de presidentes. Quase que exclusivamente de presidentes. Então, uma vez sendo presidente, acabou, não pode mais ser presidente. Nos últimos anos, nas últimas décadas, vem havido uma redução nessa restrição. Muitas vezes, você não pode ser reeleito consecutivamente, mas você pode voltar após o interstício de pelo menos um mandato presidencial. Então, são 14 países dos 18 que permitem o retorno de ex-presidentes à função de presidente da República. Outro ponto importante que a gente pode apontar como uma tendência geral é a simultaneidade das eleições. A maior parte dos países latino-americanos alterou seus calendários exatamente para que haja coincidência entre eleições presidenciais e eleições legislativas. Isso tem uma série de efeitos de organização, de tentativa de organizar o sistema partidário. Isso tem o efeito de dar mais legitimidade para a própria presidência e o efeito de tentar facilitar a gestão das coalizões de governo por parte do presidente. Então, 12 dos 18 países apresentam eleições presidenciais e legislativas simultâneas. O professor Carlos já tinha falado disso. Esses são os números de reformas e tal. Na verdade, não vou usar muito isso aqui, senão a gente vai ficar muito tempo tratando dessas questões. Mas, o professor Carlos já falou disso aqui. E para as câmaras baixas, ou seja, o que seria o equivalente à Câmara dos Deputados, a tendência foi a de fortalecer a representação proporcional. Ou seja, de fato, voltamos ao distritão, que seria a contramão total daquilo que vem sendo feito nos países latino-americanos. Então, 14 dos 18 países contam com representação proporcional. Como o Carlos muito bem lembrou, muitos deles trabalham com lista fechada, embora tenha havido uma mudança para o sistema de lista aberta, mas a ideia, de uma maneira geral, se a gente puder sintetizar, eu acho que essas reformas, muitas vezes, não são bem-sucedidas, mas elas têm um foco, que é ampliar a legitimidade do sistema e, geralmente, a legitimidade daqueles que estão ali comandando o sistema e que se vêm sob algum tipo de pressão naquele momento. Agora, como o professor Carlos muito bem colocou, nem sempre essas reformas acabam atingindo os objetivos esperados. Pois bem, com relação aos partidos políticos, o que tivemos na América Latina como um todo? Especialmente a partir dos anos 90, houve muitas pressões para a reforma interna dos partidos políticos. Então, havia um pouco a ideia de que os sistemas estão avançando no sentido da transparência, uma coisa que nem vou tratar aqui, mas que é um ponto muito importante, hoje, acho que todos os países da América Latina contam com mecanismos de gerenciamento das eleições, tribunais eleitorais, institutos eleitorais, então, houve um avanço nesse sentido, mas se colocava que os partidos políticos continuavam sendo ali como caixas pretas, em que os caciques dominavam e não havia nenhuma clareza sobre a forma pela qual as decisões eram tomadas. A partir dos anos 90, então, vai haver uma série de pressões para haver uma reforma interna dos partidos políticos. E aí, o que os legislativos vão fazer? eles vão claramente adotar uma postura de ingerência na organização dos partidos políticos. Então, vão exigir mais transparência, abertura e democratização interna. Só para vocês terem uma ideia, nove países, hoje, na América Latina, regulam a maneira pela qual os líderes partidários são eleitos. Eles têm regras para isso. e treze, regulam a forma pela qual a seleção de candidatos é feita. E muitos, inclusive, exigem a realização de primárias abertas, que são aquelas em que pode participar da escolha do candidato até quem não é mesmo filiado ao partido político, como acontece em boa parte dos Estados Unidos. políticos. Então, esse foi o sentido das reformas no que toca aos partidos políticos, de dar mais transparência. Qual é a efetividade disso? Se a gente puder falar um pouquinho disso. Muito baixa. Apesar de haver uma série de leis, apesar de haver uma série de regras, o grau de enforcement dessas regras, o grau de condições que os Estados latino-americanos têm de fazer com que essas regras sejam cumpridas, ela acaba sendo muito baixa. Então, no caso dos partidos políticos, boa parte dos países são as velhas lideranças tradicionais que continuam controlando, especialmente, a seleção de candidatos. Com relação ao financiamento, esse é um tema que se transformou em um tema cada vez mais relevante, não é só no Brasil, mas na América Latina como um todo, em casos como da Colômbia e outros países, esse já é um tema que é relevante há mais tempo, porque havia muita lavagem de dinheiro do narcotráfico. em financiamento especialmente de campanhas eleitorais, mas, de uma maneira geral, esse é um tema que está bastante na moda, não só entre analistas e jornalistas, mas também entre os políticos. De uma maneira geral, sistemas mistos. São, se não me engano, 16 dos 18 países que adotam sistemas mistos, ou seja, financiamento público e privado, mas com um viés de alta para o financiamento público, ou seja, vem ampliando a porcentagem de dinheiro público nos orçamentos, digamos assim, dos partidos políticos e caindo o número, o valor dado aí pelos doadores privados. o que mais vem, quais vêm sendo as soluções encontradas para tentar baratear as campanhas? Porque uma das percepções é que as campanhas se transformaram em campanhas muito caras e que isso, obviamente, fere as condições de competição entre os partidos. Então, muitos países têm adotado as seguintes medidas. eles têm limitado, estabelecendo um teto para a doação. Essa é uma das questões que, provavelmente, vai tomar conta do debate nos próximos meses, porque, se vamos continuar com o financiamento como a gente tem, que é um financiamento misto, e acho que, esse final de semana, o ministro Toffoli falava disso, até levantou um limite que boa parte dos especialistas consideram até bastante alto, de um milhão de reais. Mas, esse é um tema que a gente vai ter que entrar, de estabelecimento de teto para os financiadores privados. Mas, além dos tetos, o que tem acontecido? Boa parte dos países reduziu o tempo de campanha eleitoral. Então, campanhas que duravam 90 dias, hoje, duram 35. Como uma forma de tentar reduzir os gastos com, especialmente, as campanhas políticas. Boa parte dos países, assim como o Brasil, conta com financiamento tanto direto quanto indireto. Ou seja, o direto é aquele que, como fundo partidário, em que o fundo partidário repassa recursos diretamente para os partidos políticos, e o indireto pode vir via isenção fiscal, tempo de televisão, por exemplo, que seria financiamento indireto. Boa parte dos países contem com isso. Como é feito o controle a respeito dos gastos de campanha? Apesar de boa parte, boa parte não, quase todos os países contarem com órgãos de controle, esses órgãos de controle funcionam razoavelmente bem para garantir a transparência e a lisura das eleições, mas funcionam muito mal para fiscalizar a arrecadação e gastos de campanha. Então, há um buraco muito grande na América Latina como um todo na forma em que se controla isso. Quer dizer, a legislação está ali, mas a maior parte dos países não conta com os mecanismos para fazer essa fiscalização. Então, aqui eu tenho um mapinha, todos os azulzinhos são os que contam com financiamento misto e apenas Bolívia e Venezuela contam com financiamento privado. por fim, talvez um dos pontos mais polêmicos, não, não é por fim, ainda falta uma última coisinha, mas bastante interessante, que é a questão do gênero. Desde os anos 90, uma série de medidas foram adotadas para ampliar a participação de mulheres na política. 35 mudanças foram computadas em 17 países para estabelecer algum tipo de cota. E aí vocês podem ver nesse mapinha em que, acho que, dos analisados aqui, apenas Venezuela e Guatemala não contam com nenhum tipo ou com porcentagens muito baixas, e conforme vai avançando aí das cores, os tons de azul e, por fim, os laranjinhas, vai ampliando o número de vagas que devem ser reservadas a mulheres candidatas, chegando aí a 50% na Bolívia, 50% no México, 50% na Nicarágua e 50% no Equador. Ótimo. Qual vem sendo o efeito prático disso? Isso é objeto de polêmica entre os estudiosos de resultados eleitorais, mas há uma linha aí que vai dizer que essas medidas têm sido positivas. Entre 1990 e 2014, o número de mulheres nas câmaras baixas na América Latina como um todo passou de 9% para 25%, sendo que países como Bolívia e Equador chegam a ter níveis acima e estão entre os 20 países com o maior número de mulheres nos parlamentos. Então, essas foram reformas que aqueles que trabalham com a questão de gênero e política vêm ressaltando como um ponto positivo da América Latina de uma maneira geral. Essa é a média de porcentagem de cotas entre todos os países latino-americanos. Como vocês podem ver, ao longo do tempo, especialmente de 1990 para frente, há um crescimento na média de vagas que são reservadas para mulheres. Casos como o caso do México, por exemplo, inclusive se estabelece que o ordenamento na lista tem que ser um e um. Então, isso garante, em alguma medida, a eleição de mulheres. Por fim, formas de participação que eu estou chamando de formas de participação direta, alguns chamam de democracia direta, outros vão chamar de forma de participação popular, como vocês colocaram aqui, mas, de uma maneira geral, a tônica é exatamente a ampliação das formas de participação dos cidadãos. muitos países incorporaram referendos, plebiscitos, iniciativas legislativas às suas constituições, e o número de consultas dobrou entre os anos 1980 e 1990, exatamente quando esses mecanismos foram estabelecidos, e se manteve bastante alto na década seguinte. Agora, qual é um ponto interessante? Embora regulados, eles são muito mais utilizados no plano subnacional, no nível subnacional, do que no nível nacional. E uma das críticas que se faz é que, em muitas medidas, eles ainda estão afastados dos cidadãos e da sociedade civil de uma forma geral. A sociedade civil não utiliza desses mecanismos que ela dispõe em muitos países. E, enfim, talvez por uma série de fatores que a gente pode discutir depois, mas esse vem sendo apontado como um problema. Os mecanismos existem, de fato, houve um avanço na utilização desses mecanismos, mas eles poderiam ser muito mais usados do que vem sendo efetivamente. Para terminar, eu tenho meu tempo já 27, está bom. Para terminar, eu só gostaria, então, de fazer uma síntese de estudo que eu apresentei, eu acho que a gente tem um primeiro momento em que é realizado o processo de transição com executivos fortes, com sistemas eleitorais que muitas vezes são herdados de outras, de experiências democráticas anteriores, baixa o nível de participação das mulheres e, aos poucos, se amplia, eu acho que a ideia é a de tentar ampliar a legitimidade dos regimes. De uma maneira geral, acho que foi isso que se tentou fazer, obviamente, que eu estou trabalhando aqui de uma maneira quase quantitativa, estou tentando pegar as tendências gerais do continente nesse período, óbvio que há marchas e contramarchas em cada um dos países ao longo do tempo. Mas, de uma maneira geral, eu acho que as reformas caminham nesse tempo, quer dizer, redução do tempo de mandato presidencial, consolidação de sistemas proporcionais, ampliação do número de participação de mulheres na política, estabelecimento de um número um pouco maior de mecanismos de controle do legislativo sobre o executivo. Então, acho que essas seriam, talvez, as principais tendências para o subcontinente nesses 30 anos. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, professor Oswaldo. Bom, como de costume, enquanto a gente sistematiza as perguntas da plateia, eu vou fazer já as primeiras considerações. Embora o professor Ranuf tenha abordado mais na fala dele, a pergunta serve para ambos. Esse histórico que você levanta das reformas em todos os países, vamos pensar agora o nosso contexto. A gente começou o debate no início do ano sobre a reforma em parte com o mesmo problema que ocorreu em muitas das reformas, que é o quê? de você conferir ao conceito de reforma a ideia de um grande elixir paregórico que vale para a unha encravada, vale para a dor de barriga e vale para os problemas morais todos da sociedade. Ao longo do processo, vamos ver que não é bem isso, a reforma é uma reforma de sistema eleitoral e, ainda assim, a nossa maior vitória ao longo do processo é que não mudou em função daquilo que eles estão sinalizando que mudaria. Inclusive, ao longo do nosso debate aqui nos últimos meses, alguns professores colocaram, inclusive, a tese de que o distritão seria justamente esse grande bode na sala para evitar as mudanças. Ou seja, eu faço um grande processo de reforma que vira uma reforma meio lampedusa e aí eu faço aquele jogo de cena e não mudo muita coisa. As reformas que você foi mostrando, que mudaram razoavelmente de forma um pouco mais profunda, deram com os burros na água e, na sequência, tivemos pequenas convulsões sociais. Hoje, temos um contexto de vender um peixe à sociedade. Temos aqui uma reforma que é um grande emplácio Bras Cubas. Ao longo do processo, voltamos. E ainda em um contexto no qual há uma crescente deslegitimação dos partidos, crescente deslegitimação da política, o processo da judicialização, a lava-jato, enfim, tudo isso vai dar um cenário tenebroso para o ano que vem. Pergunta. Qual o risco de você ter um aprofundamento, de uma desestabilização em função desse grande, digamos, o jogo de cena é meio fora, mas essa frustração. Vocês clamam por uma reforma, a gente inventa que essa reforma vai resolver tudo, não faz, e o que se oferece é continuar um pouco mais o mesmo. Aí vai chegar no ano que vem, nos processos de eleição, onde talvez o eleitorado perceba que não tem mudanças, de fato, sendo operadas, enfim, começa esse processo um pouco de frustração. Em que medida podemos ter alguns, não diria cataclises, mas pequenas fissurinhas institucionais. A outra questão que é extremamente importante, você coloca no aprofundamento da democracia e nos vários países foi criar vários mecanismos de controle do Legislativo sobre o Executivo. Um problema forte no nosso arranjo é que o Legislativo sempre vai ter iniciativas barradas pelo visto de iniciativa. Tudo que criar a despesa cai. Então, você já tem de saída um grande entrave sobre o poder de atuação do Legislativo. Ao mesmo tempo, quem acompanha, quem já esteve na máquina do Executivo, o timing da execução orçamentária, o timing do planejamento, de fato, ele é distinto. Não atuou, você tem... Ok, se você foi eleito com a plataforma, então, o seu compromisso é seguir ao pé da letra essa plataforma. É esse que é o seu accountability, a sua devolutiva. Como seria criar mecanismos nos quais você concilia essa ideia de o timing de execução, que não pode padecer dessa longa discussão que é da natureza do Legislativo? A natureza do Legislativo é, de fato, uma coisa maturada com a proporcionalidade do dissenso e tudo mais. E, no entanto, você ainda não poder prescindir dessa permeabilidade. Me parece, alguns arranjos que os Estados Unidos costumam fazer. Tudo bem, a agenda que em pauta ainda é o Executivo, mas quem determina os postos-chave de muitas das agências do Executivo é o Legislativo. Então, você faz um mecanismo meio misto. No Brasil, não. No Brasil, a agenda é o Executivo, a execução, no estrito senso, é o Executivo. O que acaba levando a um arranjo meio perverso é que parece que o Legislativo só entra no jogo quando o Executivo está fraco. E só entra no jogo quando o Executivo está fraco e aparece como se o Legislativo estivesse ali só para atrapalhar, só para fustigar, só para uma pauta corporativa. Fica uma imagem que não é de uma relação harmônica, não, é sim o freio e o contrapeso. Então, são duas questões suficientemente amplas, mas acho que a fala de ambos, ainda mais o panorama comparativo, acho que é um bom pontapé inicial. O senhor, não? Eu pego a primeira, senhor. eu acho que o fato dessa reforma atual não ter dado em nada, acho que não gera frustração, porque a sociedade brasileira não acompanha esse debate, simplesmente isso. Não acompanha. Isso não é um tema da sociedade brasileira. um dos maiores, por exemplo, o que a Dilma fez depois de 2003? Jogou para a plateia, ela falou, vamos convocar uma Constituição, uma enorme bobagem, uma enorme bobagem, uma base nominável. Ela jogou para a plateia, quer sair da crise, diz que o tema é reforma. Não é. Nem era em 2013, nem é em 2015, que é completamente diferente de 2013. não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. E 2013, inclusive, não é um, estava falando aqui de processos que são deslegitimadores. O que é um processo deslegitimador? É um processo de movimento de massa amplos e contínuos. Nós não temos isso aqui. 2013 foi um episódio, acabou, morreu, cadê ele? Qual foi a influência de 2013 sobre 2014? Zero. Zero. 2015 é outra coisa. é um processo eleitoral que reverbera e vai, e que está encantuando o governo, encantuando o PT e outra coisa. Então, esse tema da reforma, eu acho que ele nos ensina, eu acho que essa experiência atual nos ensina o seguinte, a gente não deve brincar com o problema de mexer nas instituições, porque toda reforma gera ganhadores e perdedores. E você pode perder muito num negócio desse. O Oswaldo falou que a gente, todo mundo saiu militando, porque a gente percebeu que podia perder muito. Nessa, se você pegasse voto facultativo, coincidência de calendário e distritão, meu amigo, tchau. Entende? O sistema é um retrocesso brutal. Isso tudo teve em jogo. Você não pode, de ingênuo, de bobo, vamos fazer uma reforma sem avaliar a força do adversário. Você está julgando o campo, ainda mais atualmente, você está julgando o campo do adversário. Tinha uma direita brava, babenta, vindo para cima da gente. Está julgando o campo do adversário. Então, por exemplo, quando você vem, eu fico vendo, um certo engenheiro, vamos convocar uma constituinte para a reforma política. Meu Deus, isso é um risco tremendo. Isso é um risco. com essa sociedade, nessa correlação de força que você tem, se eu convocar uma constituinte para a reforma política, primeiro que você não consegue dizer que o constituinte só vai até aqui. Se você convocar uma constituinte, ela faz o que ela quiser e vai piorar muito a Constituição brasileira. Então, deixa de ser ingênuo. O pessoal fica aí, ah, convoco, não sei quantos milhões de assinatura, para quê? Para perder? Então, constituinte não é, como você diz, um elixir. É uma disputa política pelas regras. Uns ganham, outros perdem. E, quando você tiver alguém com muita certeza sobre a reforma política, pode saber o seguinte, ele sabe o que quer ganhar. Ele quer mudar aquilo ali porque ele quer introduzir uma reeleição, porque ele fez os cálculos. Ele sabe o que ele ganha. É a maneira como o Eduardo Cunha entrou nessa reforma. Ele entrou para arrebentar. A nossa sorte é que ele não arrebentou tanto. E tem muita contradição com o Renan, até mesmo no tamanho do mandato. O que vai fazer? Vai chegar lá no Senado, cinco anos de mandato para o senador, ah, esse é irmão desse. Ou volta para quatro ou vai para dez. Se for para dez, é um fuzoeiro danado. Então, agora, é um pouco também, eu acho que isso não é nenhum trauma nacional, eu acho que nós inflamos demais a bola desse tema. Como se fosse, o político gosta de enxergar, é a mãe das reformas. Que maneira, mãe das reformas? Sejamos mais modestos, existem problemas, vamos ver quais são os problemas, pontualmente, vamos discutir. Porque o que nós vimos no processo agora não tinha discussão nenhuma. É um negro ligando o trator e queria passar por cima. Vamos discutir. E aí você chega em uma situação que nem questões óbvias, como, por exemplo, o que é óbvio no Brasil? Duas coisas óbvias. Óbvias. Primeiro, tem que mexer no financiamento, o que fez? Nada. Segundo, tem que diminuir a fragmentação partidária, o que fez? Nada. São dois pontos óbvios. Concentra nisso, por favor. Discute isso. Apresenta soluções para isso. Isso resolveria parte do nosso enorme. Obrigado, professor. Eu pego exatamente daí. Quer dizer, existem coisas relativamente simples, não sei se o Carlos vai concordar comigo. Fim das coligações para os proporcionais, por exemplo, é algo que pode reduzir um pouco a fragmentação partidária, não altera o sistema de maneira radical e é algo que poderia ser discutido. com relação ao financiamento de campanha, é exatamente isso. Quer dizer, estabelecer tetos relativamente baixos para o financiamento privado pode ser também um mecanismo para resolver um pouco essa questão. Agora, eu acho que, voltando, concordo, não há frustração porque não é um tema. É uma frustração, talvez, no nosso caso, no fim, nem foi frustração, foi até um alívio. no fimzinho ali, estava todo mundo no Facebook, acompanhando, todos os cientistas que a gente tem no Facebook, estão todos acompanhando, comentando, a votação ali, foi uma sensação de alívio com a votação do Distritão, especialmente. Então, eu não acho que seja um sentimento de frustração. Eu acho que a questão, e aí volto, eu acho que a questão do financiamento de campanha talvez seja mais sensível, no sentido de que ela mexe com a questão da corrupção, pode mexer com a questão da corrupção, do que, efetivamente, uma reforma do sistema eleitoral. Eu acho que ela tem mais, nesse sentido, mais apelo público, embora, é o que o professor Carlos falou, as pessoas, no dia a dia, não estão preocupadas com essa questão diretamente. Isso aparece em junho e de 13, e, de fato, desaparece. Então, essa é uma questão. Agora, ela tem, e ela tem um efeito em alguma medida, eu queria falar um pouco sobre isso, eu acho que quem foi o grande derrotado das manifestações de junho? Eu acho que foram, no fim, foram os partidos. Então, os partidos, se você pegar as taxas de identificação partidária, especialmente o PT, que é o que tem grande, que tinha uma identificação partidária mais robusta, há uma queda muito grande, isso coloca pressão nos partidos. Então, na verdade, essa frustração é muito mais dos partidos do que, efetivamente, da população. Eu acho que os partidos estão se sentindo pressionados a tomar medidas, agora não há nenhum tipo de coalizão. Eu acho que a chave analítica que o Carlos colocou antes faz todo sentido. Quer dizer, na Argentina, o Carlos me corrigiu se eu estiver errado, na Argentina houve constituinte para a mudança de 1994, mas já havia o Pacto de Olivos antes. o Afonso já tinha encontrado o Mene, eles já tinham acertado tudo, havia um caminho a seguir, já pré-determinado pelas principais forças políticas. Isso não tem no Brasil. E isso inviabiliza qualquer reforma coerente. Você pode ter reforma, mas ela pode ser uma maluquice. sobre os mecanismos de controle do Legislativo sobre o Executivo. Eu não saberia te dizer até que ponto isso afeta a maneira como as políticas públicas são elaboradas, mas eu acho que esses mecanismos de censura e de convocação mais cotidiana do Executivo por meio de seus ministros para prestar contas no Legislativo, em alguma medida, ele traz uma obrigatoriedade de, pelo menos, você apresentar aquilo que você está fazendo, dizer o que você vai fazer e como você quer fazer. Quanto de dinheiro eu preciso para fazer isso? Outra saída talvez fosse aumentar, mas é que isso é muito difícil de operacionalizar, mas aumentar a parte do orçamento que é impositivo. mas é óbvio que ninguém vai querer abrir mão do dinheiro, como sempre. Então, não é muito fácil. Mas acho que esses mecanismos de controle ampliam essa possibilidade e, em alguma medida, acho que as reformas que é menos de equilibrar um pouco mais a relação. É que o Brasil não passou por isso. a capacidade de iniciativa do presidente, todas as, enfim, toda a regulamentação institucional, a organização institucional que a gente tem aqui no Brasil, ela dá ao Executivo um poder que é comparativamente maior do que os outros países latino-americanos. Então, acho que essas seriam, talvez, algumas saídas possíveis. Na questão do orçamento, ocorreu também um conterrâneo que teve aqui, que era o deputado Marcos Prestanha. Na questão do financiamento, ele levantou também esse ponto importante. Ok, vamos colocar tudo em fundo público? E se a população vai querer tirar o dinheiro da educação, da saúde, para aumentar o fundo público, é o dilema distributivo e orçamentário básico. Ezequiel, que é o nosso assíduo aluno aqui do curso, pergunta para a mesa. Qual o mecanismo sobre a reforma política que diz respeito ao combate à corrupção na América Latina? e se o objetivo das reformas políticas são sempre para o bem-estar da população ou para o bem-estar dos governantes? Vou fazer bloquinho aqui. A Alessandra e a Tatiana fazem duas questões bem próximas. A Alessandra Henrique pergunta no caso mais para o Oswaldo porque é o tema das mulheres. A Alessandra está ali e a Tatiana. A Alessandra levanta a mão. E a Tatiana ali. Então, a Alessandra pergunta professor, o senhor considera a instituição de cotas para mulheres suficiente ou eficiente contra o desestímulo feminino na participação na política? e a Tatiana pergunta se o senhor entende que as transformações eleitorais e políticas para representação étnica e de gênero na Bolívia, na Bolívia, do Evo Morales, se houve mudanças significativas para o empoderamento das mulheres e dos indígenas? O Zé D'Amico, que é o nosso colega aqui do Centro de Memória Eleitoral, ele pergunta qual a avaliação que ambos fazem sobre o papel da justiça eleitoral brasileira se comparado aos órgãos congêneres que operacionalizam e julgam o processo eleitoral nos demais países da América Latina? Só fechar mais uma aqui. A Lara pergunta se as reformas na América Latina têm caminhado no mesmo sentido de reformas tal como nas outras partes do mundo e se o sistema proporcional é uma tendência? A questão da corrupção é uma política onde eu tive acesso há uma pesquisa que não foi divulgada eu também não posso divulgar foi feita entre a população sobre reforma política. A única coisa que a população liga à reforma política é a corrupção. O interessante é que a reforma política tem muito pouco a ver com corrupção. A não ser que você trata de reforma do sistema eleitoral, mas mesmo assim a corrupção não se esgota no financiamento de campanha. Ela é parte do processo. Esse processo aí do Petrolão não tem nada a ver com o financiamento de campanha. Lobby, empreiteira, cartel, funcionários que depois capturam certos esquemas políticos, mas não começam no financiamento de campanha. É outro esquema. É outro esquema. Em mim, agora temos orçamento impositivo no Congresso. Emenda orçamentária no Congresso por esse tempo foi ponte de corrupção. Então, assim, é difícil você lidar com a relação entre reforma política e corrupção não é direta. A gente, quando lida com reforma política, pensa o seguinte. Reforma política produz efeitos diretos e indiretos. O que é um efeito direto? Eu quero reduzir o número de partidos. Eu boto uma cláusula de barreira, efeito direto. Eu quero reduzir a corrupção. Eu mudo financeiramente. Isso pode ser um efeito no máximo indireto. no máximo indireto. Então, as relações não são tão óbvias assim, na questão da corrupção, porque a corrupção tem inúmeros, inúmeras portas. Uma das portas pode ser o financiamento. Uma delas. Às vezes, nem a mais importante. Então, essa relação... Por isso é... Ou seja, aquela história de que, para problemas complexos, existe sempre uma resposta simples e errada. Então, se aplica perfeitamente à questão da política. A questão das cotas eu deixo para você. Embora a questão de cotas... Muito rapidamente, é o seguinte. Eu acho que o problema está na lista. Todos os países que avançam, se a problema ou é sistema misto... Eu falei aqui de alguns países que saíram de sistema de representação proporcional de lista fechada, mas dois deles, a Venezuela e a Bolívia, adotaram sistemas mistos que mantêm a lista fechada, embora apenas para a metade dos eleitos. Então, se o empoderamento de gênero depende fortemente de lista. Isso aí, Argentina é um para três, México é um para dois, a não ser que você esteja lidando com outras culturas e outras tradições. Mas, fora isso, aqui, no nosso continente, é na lista. Lista aberta nunca vai gerar nada disso, isso não tem a menor chance de gerar nada disso. Justiça eleitoral no Brasil, eu acho que é outra das atrapalhadas da nossa república. Agora tem que imprimir o voto. Você vai gastar, o cara vai votar e vai imprimir o voto. Você vai gastar toneladas de papel, à toa. E o engraçado é que, imagina que o eleitor chega lá, na urna, digitou e errou, aí imprime. e meu voto está errado. Meu cara, mas você não pode corrigir seu voto. O que vai dar de confusão nisso? A capacidade de você criar confusão é um negócio impressionante. A justiça brasileira é boa. O problema é que existe uma sobrecarga, e o Toffoli estava dizendo isso, se nós tivéssemos feito uma coincidência eleitoral no Brasil, ficaria inviável. como é que você controla eleições coincidentes num país como esse, de vereadora a presidente? É, completamente inviável. É muito difícil você controlar um processo em lista aberta com milhares de candidatos. Não é um problema, não há justiça que aguente esse negócio. No que se refere a financiamento de campanha, por exemplo, a gente estava fazendo um levantamento global, tem países, o nosso sistema de controle pode ser deficiente, mas tem países muito piores. Tem países que você não tem que prestar conta publicamente, tem países que você não tem que dizer quem doou. O nosso sistema de controle é razoável nesse sentido. Ele poderia ser melhorado, poderia ser online, completamente online, hoje ele é duas vezes durante a campanha. Ele é razoável. Eu acho que, nesse sentido, o nosso método, nesses debates da reforma, teve um deputado que elogiou o sistema eleitoral norte-americano, que é uma barbaridade completa. Você vota, fura o papel, outro rabisca, outro pisa em cima, é um negócio bárbaro, é um negócio medieval o sistema eleitoral norte-americano. O nosso sistema é extremamente... E não há essa coisa que você tem que imprimir o voto para evitar a falta. Isso é uma conversa fiada. Isso é uma conversa fiada. Não tem. Não tem. O sistema brasileiro melhorou. Eu fui... Bom, eu sou mais velho, fui mesário. Quem já foi mesário, estava lá o voto em branco, meio que bota um rabisco lá e dá o voto para alguém, meu cara. Não tem nem conversa. O nosso sistema melhorou absurdamente com coisa eletrônica. E, finalmente, se existe uma tendência... Olha, é difícil falar de tendência. O que eu sei te dizer, Lara, é que ninguém vai para o voto majoritário. Já é bom. Já é bom. Não existe nenhum país que... O voto majoritário é um voto residual nas ex-colônias inglesas, algumas são grandes, Estados Unidos, Índia, não sei o que, mas ninguém vai para lá. Entende? Ninguém vai... Todo mundo elogia, mas ninguém vai para lá. Ninguém vai para o voto distrital. Ninguém vai. Existe uma preferência pelo voto, pela representação proporcional, e uma tendência nas reformas de ir para o misto, com a expectativa de que o misto tenha um certo equilíbrio. Mas o misto é muito complicado, tem diversas formas. Se você, por exemplo, comparar o misto alemão com o misto japonês, o alemão é muito interessante, ele gera resultados proporcionais, mas o japonês é uma distorção brutal. O misto japonês é uma distorção brutal. É a última eleição para a dieta japonesa, o Partido Liberal Democrático teve 30% dos votos e 60% das cadeiras. Um sistema que faz isso tem que ser julgado fora. Entende? Tem que ser julgado fora. A maneira como o sistema... Então, tem mistos e mistos. Agora, se existe uma certa convergência, uma tentação, a ideia de que o misto é o melhor dos mundos, mas o misto é muito complexo. A Venezuela tentou, a Bolívia tentou, o México tentou, existe uma tendência nesse sentido aí. Agora, é o máximo que você pode falar de tendência, porque existe uma predominância do... Outra tendência que existe é uma tendência de abrir a lista. Então, a Europa, lista fechada, boa parte dos países passou para a lista flexível, que é aquele modelo em que você vota num partido, mas você pode mexer na lista. Então, você pega Bélgica, Áustria, Suécia, países de tradição. A Bélgica, onde começou o sistema de representação proporcional, ela foi para a flexível. Existe uma tendência de ir para a lista flexível por essa percepção. Os partidos são caixa preta, você tem que abrir um pouco esse processo. Então, você possibilita que os partidos ordenem a lista, mas você possibilita que o eleitor, se não concordar com aquela ordem, vai lá e mete o dedão, que seria uma alternativa razoável para nós. Mantenha nosso sistema de lista aberta, nossa tradição de votar em indivíduo, mas alguma forcinha para os partidos. Alguma, um sistema, instituição, ela incentiva comportamentos. Quando você põe uma lista pré-ordenada, flexível, fechada, você está dizendo ao eleitor, meu caro, preste atenção no partido, larga de ser bobo. O sistema funciona com base em partidos. Se você raciocina com base em candidatos, você não entende o sistema, você não percebe o sistema, você não vai entender nada do que está acontecendo em você, e você não consegue sequer se posicionar no sistema. Obrigado, professor. Bom, vou começar com a questão das mulheres. O desestímulo para a participação das mulheres é que nós não vamos necessariamente ter que fugir da ciência política, talvez. Eu lembro que, quando eu estava estudando organização interna dos partidos políticos, eu te perguntava, em fazer um survey, sobre a atuação das mulheres e tal. Jornada tripla, é isso, é trabalho, casa e partido. E essa é uma questão estrutural que não está necessariamente ligada às regras do jogo político, mas sim à forma como a sociedade se organiza. Então, o problema é complexo. É muito difícil você trabalhar oito horas, dar atenção para os seus filhos e ir para o partido cuidar da casa. e ir para o partido. Quer dizer, é um problema. Então, o que você tem? Geralmente, você acaba tendo um número de jovens mulheres que entram na política, só que, quando elas chegam em uma determinada idade, há uma discrepância no número de... Pelo menos isso que a gente verificou fazendo o survey. Há uma discrepância no número de participantes. Tem como tentar diminuir isso? tem. Então, há alguns partidos que... Enfim, acho que é só o PT que tem isso, claro, como a política de ter 50% em todas as instâncias diretivas. Isso, em alguma medida, garante que, na direção, haja mulheres. Talvez elas não estejam, no mesmo número, participando das reuniões do diretório, mas na direção garante-se essa participação. da candidatura, que também não assegura que não haja... De qualquer maneira, eu acho que essa é uma questão importante. Acho que algum tipo de mecanismo você tem que ter para incentivar o comportamento. Não é possível você ter... O Senado hoje são, acho que, 22% de mulheres, aqui no Brasil e na Câmara, acho que menos. Cinco? São 25 mulheres só na Câmara? Não, não, perdão, na Câmara do Congresso. Ah, bom, entendi. Estou certo. Bom, essas são distorções que têm que ser... Obviamente que, veja, o sistema de incentivos e oportunidades não vai corrigir todos os problemas. É inviável. Por quê? Porque isso vai muito além só da questão de incentivar a participação. Você tem limitantes estruturais que estão atuando também. Então, acho que a luta é bem mais complexa nesse sentido. Com relação à corrupção na América Latina, eu queria só falar sobre duas coisas. Eu acho que o Brasil, apesar de todos os escândalos de corrupção que a gente tem, ele, comparativamente, não está em uma posição muito ruim no que toca a mecanismos de controle dos mais diversos tipos, se comparado com a América Central, com exceção da Costa Rica, ou os países da América Andina. Então, acho que... Qual é o grande problema? A legislação existe. O problema é dotar os instrumentos de controle, de capacidade de agir de maneira independente, primeiro, de não agir de maneira política, e de capacidade técnica para fazer com que essa legislação seja cumprida. Justiça Eleitoral Brasileira. Faço coro ao que o professor Carlos falou. Eu acho que, comparativamente, é só a da Costa Rica que se equipara no nível de capacidade técnica, de competência, com todos os problemas que ela tem, que a gente sabe que ela tem, mas é isso, comparativamente, se comparar com o que acontece na Argentina, não dá nem para comparar. Então, acho que, nesse sentido, o Brasil está bem colocado. Com relação ao sistema de representação proporcional, é isso. Uma colônia, esse colônia inglesa que mudou foi Nova Zelândia, que abandonou, fugiu. Abandonou completamente, depois daquelas aberrações que aconteceram lá, de discrepância completa entre o que as pessoas queriam e o que aconteceu. Então, acho que o caminho está indo no sentido do proporcional. Agora, a ideia do gradualismo na reforma política é uma ideia muito importante. quer dizer, você não pode achar que vai, numa canetada, resolver as coisas, isso é de um absurdo completo. Então, acho que, além de você ter uma coalizão que suporte, ou seja, que tem que haver um mínimo grau de consenso, porque, veja, reforma política... Aí já aproveito para falar um pouco do bem-estar dos governantes, não vou responder diretamente, mas vou responder indiretamente. Reforma política é resultado de correlação de forças, enfim, de forças políticas dos mais variados tipos. Então, ninguém vai fazer reforma política pensando que... Ah, eu acho que assim vai ficar mais bonito e tal. Não é assim que funciona. Então, você tem que haver um consenso, acho que esse é um ponto importante, e, segundo, elas têm que ser, de fato, graduais, para que você tenha mais chances de sucesso. Obrigado, professor. Vamos ao segundo bloco, então. Ah, Bolívia, sim, houve empoderamento. Bom, na questão da Costa Rica, só não nos esqueçamos que a Costa Rica cabe na Zona Leste aqui também. É mais fácil. É mais fácil controlar. O Marcos Martins faz uma comparação, ele equipara, então, sistemas políticos e sistemas religiosos e pergunta se, nos países da América do Sul, quais dessas duas categorias, desses dois sistemas, se beneficiam mais das populações menos instruídas, em função da baixa qualidade dos sistemas educacionais? O Sérgio Correia. O Sérgio pergunta. Dentro desse quadro de instabilidade das reformas políticas na América Latina, como ver o messianismo, do tipo Perón, Evita, Kirchner, Getúlio, Lula, Chávez e Maduro? E se a América Latina teria ainda que passar por longo período de consolidação de democracia, de fato, com pesos e contrapesos mais complexos? E a Lara retoma aquela questão do mote, do porquê da reforma, ou do porquê dessa sempre eterna promessa, quando ela pergunta. Há alguma hipótese na razão da presidente Dilma ter pautado a reforma política como uma solução para os seus problemas, primeiro lá em 2013 e depois no discurso pós-eleição? Eu complementaria, de novo, naquela primeira questão inicial. Você faz essa promessa e agora, no fim de semana, o Lula ainda fala. Ela está no volume morto, eu estou no volume morto, e o PT está abaixo do volume morto. Você vai, faz essas promessas e... Por que você faz a promessa? Houve no Brasil, em algum momento, nos últimos dez anos, coalizão majoritária pró-reforma? Você sabe que o diretor acadêmico tem que fazer o que? Você nunca quer falar, mas não tem problema. Eu disse que tem coisa, quando você falou da reforma argentina, que foi uma reforma cultural, mas nem que o Lula disse que foi uma reforma social bruxa. Por exemplo, na Argentina, quando você falou da reforma argentina, que foi uma reforma cultural bruxa. Por exemplo, candidatos... Lara, ninguém vai te ouvir no streaming online, se você falar. Tem que falar no microfone ali. Rapidinho, Zodão. Está funcionando. Eu perguntava sobre a reforma argentina, que, mesmo sendo uma reforma consensual entre lideranças políticas, produziu alguns resultados que a gente pode dizer que são um pouco estranhos também. como, por exemplo, a não necessidade de segundo turno, se o candidato presidencial faz 47% ou 5% de votos a mais que o segundo colocado. 5% de votos a mais entre o primeiro e o segundo colocado foi a diferença do segundo turno no Brasil, quase. E sobre a obrigatoriedade de primárias para os eleitores. Os eleitores são obrigados a votar nas primárias argentinas. E uma coisa que eu me pergunto muito é tem um efeito para o sistema partidário essa obrigatoriedade dos eleitores votarem nas primárias? Isso gera um efeito no arranjo do sistema partidário? Professor Hanouf? Eu não sei se eu entendi bem a questão das populações menos instruídas. O fato é o seguinte, é que isso impacta, evidentemente impacta. Se você pega o Brasil, 50% da população, concluiu o fundamental. Mas isso não retira qualquer direito e não nos permite qualificar o voto delas. Apenas nos diz o seguinte, que elas certamente têm menor acesso à informação, têm menos recursos e tal, e tal. Ponto. Acabou. E se nós instituíssemos o voto facultativo, elas votariam menos. Isso é uma coisa que a ciência política sabe. Pobres participam menos que ricos, negros participam menos que brancos, geralmente, é o que acontece nos Estados Unidos, claramente, e é por isso que interessa, por exemplo, aos republicanos que o voto seja facultativo nos Estados Unidos. Um voto obrigatório nos Estados Unidos seria muito bom para os democratas e não para os republicanos. Então, iria um pouco por aí. A questão do mestianismo... Um dos nossos contribuições à ciência política do mundo é justamente o populismo, o fato de que nós, na ausência de instituições mais robustas, nós sempre costumamos recorrer a líderes que querem resolver alguma coisa, mas alguns países conseguiram... Bom, o Chile consegue evitar isso, o Uruguai consegue evitar isso, o Brasil conseguiu evitar isso. O Lula não é um líder populista. Nunca foi. Messiânico. Nunca foi. Collor era. Mas Collor foi barrado institucionalmente. Institucionalmente. Eu acho que a maneira de você barrar líderes messiânicos é um sistema partidário, estruturado. Porque aí você tem partidos, você tem algum mecanismo de seleção. E, sim, essa é a enorme diferença entre você ter partidos e não ter. Se você não tem, a eleição é uma disputa entre indivíduos que fazem coalições ad hoc e que vira e mexe para aparecer alguém salvando a pátria. Qual é o sentido de eu fazer um país gerar em torno de uma figura, como o Chávez fez a Venezuela? O Correia, agora, no Equador, ele não é... Existem indiferenças entre o regime político equatoriano e o regime político venezuelano. Mas o Equador passa a depender crucialmente de uma figura. Não pode. Não pode. Você tem que ter instituição e não esse tipo de coisa. Eu acho que a estabilidade maior de Chile, Brasil, Costa Rica, Uruguai, está o fato de que tem sistemas minimamente estruturados. E é bom que seja. É bom que seja. É bom que seja isso. Agora, por que a Dilma pautou... Eu acho que a Dilma, já de antes e depois, ela comete muitos erros políticos. Não há outra explicação. Uma assessoria ruim, não há um grupo que tenha um mínimo de convergência ali, ela não tem... E acaba dando o tiro... Da reforma política foi claramente um tiro no pé. Inclusive, ocorreu um vexame. Manda uma proposta para o Congresso, começa a falar, não quero. Não quero. Não vou fazer plebiscito. Você, que se quiser, fica o seu plebiscito aí. Eu não vou fazer. E é óbvio que o Congresso não ia fazer isso. Tem que ser muito pateta para mandar uma proposta daquela para o Congresso. Agora, é um erro de avaliação achar que isso engatava com a sociedade. Não engatava, isso não estava na pauta. Isso não é... Insisto nisso, gente. Olha, as pessoas ignoram esse assunto. Ignoram esse assunto. Quem estava acompanhando esses debates era só nós. Isso não dá notícia. Isso aí não faz parte do feijão com arroz das pessoas. Para o bem ou para o mal, não faz. Então, é... E não há colisão majoritária. Nunca houve. Porque, na verdade, o Brasil, ele... Bom, isso é metia de cientista político. O Brasil acabou desmentindo uma série de teorias meio catastróficas sobre o destino da democracia na América do Sul. As colisões não funcionam e tal. No Brasil, começaram a funcionar. Agora, funcionam, FHC, Lula, Adilmo e tal, de certa forma, mas funcionam sob certos limites. São colisões com um grau de heterogeneidade muito grande. E, na hora que você coloca certos temas, elas implodem. Certos temas implodem. Ninguém, nem a colisão do FHC, que era uma colisão muito mais homogênea do que a do Lula, pautou a reforma política. Porque não era doida de fazer isso. Porque não tinha concordância ali na colisão do FHC, que é muito mais homogênea, vai do centro para a direita, arrumadinha, tinha o controle completo do Congresso. Não tentou colocar. Não tentou. Não tem. É um tema sobre o qual não há... Se você pega os partidos, a disciplina dos partidos na reforma política, foi fraquíssima. A liderança orientava a X, o deputado votava a Y. Ou rachava boa parte. Então, você... Não tem mesmo. Não tem acúmulo nos partidos. E, se não tem acúmulo nos partidos, você não vai ter acúmulo em colisão nenhuma. Não há... O único governo que tentou costurar uma colisão foi o Lula, segundo o mandato do Lula. Foi o momento em que havia alguma chance, ou foi a voto a lista fechada. Vocês se lembram disso. Ela perdeu, ela teve 180 votos no plenário da Câmara. O governo tentou, naquele momento, havia uma agenda do governo, naquele momento, na reforma política. Era financiamento público, inclusive, lista fechada. Porque é uma agenda derrotada hoje. Ela está completamente fora do horizonte. Já era, dançou. Mas essa era a agenda do PT e do governo Lula. Foi a voto e perdeu. Até que não perdeu de muito, fez 180 votos. Era a votação, era a maioria simples que precisava. Perdeu de 240 a 180. Não fez feio, mas perdeu. E, a partir dali, você não tem nenhuma colisão. E, rapidamente, o negócio da Argentina, o Lula, depende. O processo de reforma na Argentina melhorou o sistema porque acabou com excrescências. Eleição do Senado indireta, colégio eleitoral para presidente. O segundo turno, nem todo mundo adota o segundo turno com 50%. Tem vários países que adotam o seguinte. É 40% com 10% de diferença. São vários. Não é só a Argentina. Isso são várias formas que você tem de segundo turno. Não, não. Você só tem o segundo turno dependendo de uma... Se você ultrapassar os 40%, você já não tem segundo turno. De qualquer maneira, 40 com 10 de diferença. E as... Agora, o negócio das primárias obrigatórias já é num outro momento. Essas reformas que eu estava discutindo foram em 94, as primárias são de 2009, que é uma iniciativa recente. Na Argentina, hoje, é obrigatório, que é uma tentativa de abrir a caixa preta. Todos os candidatos, todos são definidos em primárias abertas, obrigatórias. É obrigatório o voto. Tem que ir lá votar nos partidos. Isso é bom. É bom. É bom. É claro que pode gerar enormes problemas em termos partidos, mas abre os partidos e chama o cidadão a participar de um negócio que ele geralmente não participa, que é a definição de quem é candidato. O cidadão, em vez de só ir lá escolher em quem ele vota, vai definir quem é o candidato, quem é a lista. É uma maneira... Por exemplo, hoje é a única maneira que você tem para sustentar a lista fechada. Você pode ter lista fechada, seja no distrital misto, seja no proporcional, mas compre mais, porque aí a lista não sai do bolso de ninguém. Você faz uma votação aberta, o cidadão vai lá e vota, e aí você define uma lista. É um antídoto à oligarquia. Agora, o que dá os mais diversos tipos de problemas, dá. O PT é um negócio... O Oswaldo estuda isso, sabe? Diz melhor que eu. O PT instituiu eleições diretas para internas há muito tempo. Piorou. Piorou, porque às vezes tem efeito... Tudo em política tem efeito perverso. Tudo. Tudo. Piorou. Ficou mais fácil o controle do partido por uma certa oligarquia com a eleição direta. Quer dizer, democratizou e piorou. Obrigado, professor Ranufo. Bom, com relação à questão do messianismo, no que toca às reformas que foram feitas, acho que essa é uma pergunta boa, porque permite a gente colocar um ponto. Não há um veredito se esses líderes populistas fazem mais, menos reformas, mas o que há é uma utilização das reformas de igual maneira. Então, líderes populistas, sim, lançaram mão de reformas políticas para tentar ampliar sua mão de jogo. Então, boa parte dessas reformas que eu mencionei aqui foram feitas por lideranças específicas e não no contexto de sistema partidário mais ou menos institucionalizado. Com relação à educação e voto, eu não saberia dizer comparativamente com relação à América Latina. Posso te dizer para 2014, acabei de terminar a análise dos dados do Ezeb, e a educação não impactou nem um pouco no voto, não mudou, não fez o cara escolher a Dilma, a Aécio e a Marina no primeiro turno e nem a Dilma e a Aécio no segundo. Outros fatores fizeram com que essa escolha fosse feita. Com relação à questão das coalizões no caso brasileiro, eu acho que, por isso do gradualismo, nenhuma grande reforma vai conseguir construir uma coalizão. Isso está parecendo razoavelmente óbvio. Foi por isso que eu volto à questão. Essa ideia da grande reforma é muito mais, talvez, para dar um determinado tipo de resposta para a sociedade e para ocultar outros objetivos, talvez de pequenas reformas, no caso dessas últimas semanas, garantir o financiamento privado, antecipar uma medida do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que talvez tenha sido um pouco nesse sentido. Agora, Lara, eu acho que, em algum momento ali, no governo Cardoso, houve essa possibilidade. Eu acho que o período que vai de 1995 a 1997 tem a aprovação de medidas importantes, que se tem a lei dos partidos políticos, que vai regulamentar uma série de coisas, entre elas, o fundo partidário, 95, e a reeleição e a redução do mandato para quatro anos. Então, eu acho que ali chegou um consenso sobre algumas pequenas coisas. Agora, é como o Carlos colocou, era um governo com muito maior facilidade na gestão da coalizão do que o governo Lula. Até mesmo porque, do ponto de vista ideológico, quando você está com partido mais no centro, é mais fácil você construir coalizões contínuas do que quando você está no campo da esquerda, dada a distribuição das forças no Brasil. acho que era um pouco isso que eu queria responder. Ah, a Dilma. Criou-se ali, em 2013, uma sensação de que havia um mal-estar generalizado com a política no país. Então, acho que premida pelas pessoas ocupando o Congresso Itamaraty, a Dilma achou que tinha que dar algum tipo de resposta e trouxe isso, sacou isso, mas, honestamente, acho que nem ela achava que isso ia chegar a algum lugar. Acho que aquilo era muito mais uma tentativa de ter alguma agenda do que um desejo concreto. Muito obrigado, professor Osvaldo. Bom, agradeço enormemente a presença de todos, mais uma vez. nós nos encontraremos na sexta-feira. Teremos debate, então, com o vereador Paulo Fiorillo, o Chico Itaker, da Rede Nossa São Paulo, e o Humberto Dantas, do INSPER. E, na segunda-feira que vem, onde a gente encerra o ciclo de reforma, teremos o debate com o professor Jairo Nicolau e o vereador Andréa Matarazzo e a jornalista Maria Cristina Fernandes, do Valor Econômico. Obrigado a todos. Boa noite. Arm どう. Obrigado. Obrigado.